Mas vai de que? Vai me virar no aqui Rê! Cê bate no aqui Mas não bate não Tá tudo amea da preta Mas tá bom, ah nem Vai me virar no aqui Não bate não, quase que eu ia bater Mas não bate no aqui meu irmão B1 B1 B2 B3 D1 D1 F1 B2 D1 A D1 D2 D2 D1 D1 Dirigir isso Vou até levantar a gente O louca Então, como é que tá as novidades, hein? Deixa de pra lá Pra mim, se tu parar no meio da rua, agora bateu no poste, capotou o carro Tá em cima da casa o carro, precisa de noção Isso vai por cima de gravação O carro virou sozinho, tá na rua, parou no sinal Aguando para de fechar e agora bateu, tá? Os vidros é tudo trincado Não tem que apertar o carro lá pra mim, tá na era, não Ih, cê bateu de frente com o negócio aqui Agora ele tem que sair, né? A cara, a cara que me... Aí eu peguei, chamei, chamei Então, galera, não chegou aqui, eu não... Pô, mas cê até é doida Foi isso Tentando absurdo poder bater aqui hoje Não bate o carro Ó, cê que vai pro zê, não precisa dizer que eu não tô mentindo Cê tá doida Tenta transludir daqui Cê tá doida Tenta transludir daqui Tenta transludir daqui Tenta transludir daqui Cê tá doida Tenta transludir daqui eu vou só dar uma volta aqui se eu acho que é né o vídeo no carro vai só a distância que eu tô de você o barco não entende eu vou ficar fazendo cantar pneu com o cara que você tá falando tá que eu tô com o dinheiro e se tem só pra abrir um pouquinho de vídeo beleza? humm? cara eu não vou pedir que eu não vou pedir oi que eu fico brincando com esse cara dele daí e olha aí que eu tava gravando viu oi derrubou minha moto ainda sai calma e essa coisa dessa moto que que achou oi 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 ou oi oi kick oi 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 não oi 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 Bebida, o que? Não. Isso aqui não fala. Então galera, eu te... É, isso. Não vai não. O que? Opa! Galera, já comi... Curuzi. Galera, já comi. Eita, nois. Opa! Eita, hein, doido. Onde rifar, onde rifar. Opa! A emoção desgrava o vídeo até lá. Novamente. Oi, peraí. Ah, meu, tá tudo ligado, sabe? Você inventou o carro tudo. É, que é um peixe de novo. Ai, olha aí! Tá bom. Boa. Pegado. Não! Não, pode deixar essa parte aí. O que foi? Não, mas deu uma... Ih! Tô quebrando os treinos tudo. Eu não tô quebrando não, meu carro tá inteiro. É pra ficar nadado então. Tá transportando. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.